Diretamente Restante Lofac Restante Lofac Me perdoe mãe Pelos meus erros que eu fiz na vida Já errei demais e a senhora sabe disso Tantas vezes que eu pensei em desistir da minha vida Fui na contra mão e parei no mundo do crime Fode pá, deixei de dar desgosto pra senhora Achei uma solução e busquei uma vida nova Descriticante Chegava do meu lado só falando Em vez de me ajudar só ficaram criticando Agora é fácil Chegar do meu lado e chamar de irmão Só porque tô na melhora e com meu din-din na mão Agora é fácil Chegar do meu lado e chamar de irmão Só porque tô na melhora e com meu din-din na mão Vou te falar que não aguento mais ficar nessa vida Vida de pobre é foda, vai nos perreco no dia a dia Quanto mais nós luta, demora pra chegar a conquista Será que é interessante a vencer de um riador? Essa batalha dificulta, difícil termina Tô logo pra chegar velho, vem logo melhoria Tem mundo que não gira, com a enxara fazendo a trilha Querem morar da vontade, mas guerreiro não desista Eu tô suando até agora Do trabalho e da escola, chegando em casa Vou dar um abraço na senhora Com fé em Deus, vou conseguir nossa melhora Com fé em Deus, vou conseguir nossa melhora Diretamente Diretamente Com fé em Deus, vou conseguir nossa melhora Com fé em Deus, vou conseguir nossa melhora Obrigado.